Salve nação, isso aqui é Flamengo! Saudações rumo negras, bem-vindo ao canal Alex Safla! É nação, fim da novela, Tite é o novo treinador do Flamengo. Aqui eu vou dizer pra você que Tite terá o maior salário da história do Flamengo, vou dizer aqui os valores e vou falar também o tempo de contrato que Tite terá no Flamengo. Então, após de longas negociações que se iniciaram aí, mesmo antes do anúncio aí da demissão de Jorge Sampaoli, a diretoria do Flamengo chegou a um acordo com o Tite, e ele assumirá o Mengão ainda neste mês de outubro. Tite definiu que o momento ideal para começar os trabalhos pelo Flamengo é no dia 9 de outubro, no Sky, numa segunda-feira, o início da data FIFA. Seria o melhor momento, porque o Flamengo teria aí 10 dias livres para treinar. Aí o treinador Tite entende que seria uma boa para conhecer o elenco e botar em prática aí a sua metodologia. O Tite, pessoas, quer dizer, pessoas próximas do Tite, que muito se falava aí que Tite não queria assumir o Flamengo antes do jogo do Corinthians, mas isso aí é papo furado, tá? Porque de qualquer maneira Tite iria jogar contra o Corinthians em qualquer época aí do ano que vem, e enfrentar o Corinthians. Então isso aí é papo furado. Então pessoas próximas a negociações garante que o jogo contra o Corinthians não é empecilho para o começo imediato. Na verdade, Tite quer um tempo maior para preparar o elenco para os próximos jogos do Flamengo. E por essa razão, a data FIFA veio uma hora boa para ele poder assumir. Então o Flamengo chegou a acordo com o Tite sobre salários, tempo de contrato, e eu vou falar exatamente aí o salário do Tite que ele ganhará pelo Flamengo. Tite receberá o maior salário aí da história do Flamengo. De acordo com o que foi publicado pelo portal Terra, Tite receberá 2,6 milhões de reais por mês. É muita grana. Vai ter que fazer um trabalho muito bom para esse salário altíssimo. Eu diria que é o salário mais alto de treinadores aqui do Brasil. E o seu tempo de contrato? Tite ficará no Flamengo até dezembro de 2024. Que é o fim do mandato aí do presidente do Flamengo, Landim. Então é esse o tempo aí de contrato que o Tite terá. Agora se o Landim for reeleito e o Tite vem fazendo um bom trabalho, deve continuar aí e renovar o contrato por mais um ou por mais dois anos aí. Então o Tite só vai ficar aí até dezembro de 2024 devido aí a eleição que vai ter aí do Flamengo para a presidência do Flamengo. Então é isso aí, nação. Tite é treinador do Flamengo e será apresentado aí no dia 9 de outubro, que começa já os trabalhos e vai treinar. E depois do treino, ele vai fazer uma apresentação, deve dar uma coletiva. E vamos acompanhar. Ele só vai ser anunciado no dia 9 de outubro. Então um abraço a todos aí. Isso aqui é Flamengo. Não esqueça de dar o like aí, se inscrever no canal. Ajuda muito o crescimento do canal. Conto com vocês. Um abraço a todos. Fui!